Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje galera, vamos gravar um videozinho aqui rápido de COD, galera. Warzone, como vocês estão vendo aí, eu ainda não pulei do avião, no título vocês já devem ter visto que é como pegar aí algumas kills logo no início da play aqui no solo. Por que galera? Isso aqui, claro galera, que nem todo mundo faz isso, eu tô só mostrando pra vocês, eu pra falar a verdade, eu nem sabia disso, descobri agora. Como vocês sabem, quando chega no final do mapa, o nosso personagem ele pula sozinho, ó, tá vendo? Já pulei e tem um monte de gente que pula também porque não tá lá jogando, ou então saiu pra fazer alguma coisa, então você tem que ficar ligado, ó. Tem um carinha ali que já tá se mexendo, ó, vou tentar pegar ele aqui, toma, 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 beleza, já foi. Tem outro na direita ali, ó, calma, agora vai, agora vai, beleza. Show de bola galera, só aí já foi duas kills, tem mais três carinha parado, só que você tem que ficar ligado, porque o carinha pode voltar a qualquer momento, ele deve ter ido em algum lugar, sei lá o que ele foi fazer. Ó, esse aqui já tá se mexendo, toma, tem que ficar ligado no som do jogo, já foi quatro kills, cinco kills com essa. Então, ó, só de brincadeira aqui nós pegamos cinco kills aqui, claro galera, como eu tinha dito, isso daqui é algumas pessoas que saem pra fazer alguma coisa na hora da play, quando volta, o boneco já pulou, o personagem já tá na terra ali. Então, essa primeira queda, você abre o paraquedas automático, então ele vai caindo ali todo mundo juntinho. Então, essa foi a dica galera, só uma brincadeira mesmo pra mostrar pra vocês como é que vocês começam a play aí com pelo menos umas cinco kills. Pode acontecer galera, de cair mais gente, às vezes pode cair até dez pessoas ali no mesmo lugar, aí você tem que ficar esperto, tem que ficar rodeando, às vezes é bom você até descer um pouquinho antes e já tentar pegar um lugar bom pra você começar a atirar nos caras, entendeu? Pode acontecer do carinha também tá fazendo isso. Então galera, essa foi a dica do COD Warzone, pra você pegar aí no mínimo umas cinco kills logo no início, mas esse número galera, pode variar pra cima ou pra baixo, não tem como a gente saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!